Sinto-me agradecido pela oportunidade de estar no maior das ilhas. E o que podem esperar por mim é um jogador com muita garra, com qualidade de passe, mas com muita vontade de ser feliz e de trabalhar muito. Pesa muito a forma como se calhar a equipa joga, porque é um futebol atrativo, um futebol onde privilegia o jogo e é isso que eu gosto, faz parte do meu futebol. Legenda Adriana Zanotto